A oitava feira de máquinas e componentes para calçados de Nova Serrana, FEBRAC, aconteceu no período de 30 de agosto a 1º de setembro no centro de convenções de Nova Serrana. O encontro reuniu representantes de fábricas de máquinas de todo o Brasil e duas empresas da China também vieram apresentar seus produtos. A Abramec, Associação Brasileira de Indústrias e Máquinas do setor de couros e afins, foi representada na feira por um estante coletivo, que reuniu 22 fábricas. Para o gestor de negócios da Abramec, Gregório Fauci, a participação na feira é de grande importância para colocar o empresariado de Nova Serrana frente a frente com o fabricante das máquinas. O polo de Nova Serrana é um polo reconhecido, que tem crescido bastante e a gente sabe que o nosso trabalho aqui não é só de participação na feira, mas de trabalhar em parceria com o Sindinova, com o sindicato aqui, para que as empresas, as micro e pequenas empresas principalmente, tenham acesso a informações e a tudo que é relativo ao processo produtivo, para que haja melhoria no processo produtivo, para que a gente continue produzindo o melhor calçado do mundo, que é o calçado brasileiro. Levando em consideração que Nova Serrana é um dos mais importantes polos calçadistas do Brasil, a expectativa da Abramec é muito grande para os contatos firmados na feira. A FEBRAC superou as expectativas do Sindinova e, deste encontro que durou três dias em Nova Serrana, é esperado para os próximos meses a modernização do maquinário e a introdução de novas tecnologias na melhoria da qualidade do calçado produzido no polo de Nova Serrana. Para Adriana de Souza, gerente administrativa do sindicato, o objetivo principal foi alcançado e a feira pode ter gerado cerca de nove milhões de reais em negócios. O Sindinova, como você diz, mais uma vez organiza uma grande feira, que é a feira de máquinas e componentes. E nesses três dias de feiras a gente espera muitos visitantes e gerar muitos negócios, porque a feira foi criada com a necessidade de trazer para o empresário o que tem de mais moderno em matérias-primas e maquinários e os componentes que compõem o Parque Fabril das Indústrias de Calçados. A feira vindo para Nova Serrana, gerar negócios é muito importante para o seu fornecedor, porque você trabalha toda uma cadeia dos fornecedores, do lojista e da indústria. Então, a gente espera negociar em torno de nove milhões de reais. Para os expositores, a feira foi um sucesso. A Ingetron apresentou uma injetora que, além de trazer inovações importantes, ainda garante uma redução de até 30% no consumo de energia, reduzindo sensivelmente o custo fábrica. Para falar sobre os modelos disponíveis, o representante da marca, Kleber Scherer. A Log, hoje é uma marca que já está se consolidando no mercado, no modo geral, nacional, principalmente no segmento de peça técnica. Mas nós configuramos três modelos direcionados para o setor calçadista. Um deles é a 130, que é a máquina que está exposta na feira. Aí, depois, nós temos uma 160, um modelo intermediário. E uma 210, que é uma máquina um pouco maior, com volumes de injeção diferenciado. O porquê desse interesse no setor calçadista? Que realmente a gente tem percebido que tem crescido, não só na região aqui de Minas, mas na região Nordeste também, tem crescido numa expressão bastante significante. E nós trazemos aqui uma máquina diferenciando um pouco das outras. Um dos motivos que a gente destaca nelas, um dos detalhes que a gente destaca nela, é a questão da economia de energia. A maioria das máquinas não vem configuradas com esse bombeamento variável. A nossa, ela é, standard, o bombeamento variável. Isso lhe dá uma economia no mínimo de 30% de energia, comparando-se ao que tem no mercado normal.